Eu queria esclarecer algumas histórias aqui de algumas músicas. Primeiro, o Franguinho na Panela, muita gente fala do Craveiro e Cravinho, que a gente foi os primeiros a gravar. Ela foi fazer sucesso com vocês, não é? Porque nós modificamos um pouco. Ela falava, mas lá no meu ranchinho a mulher tem Franguinho na Panela. Nós mudamos o estilo de cantar. Porque a música, há uns 30 anos atrás, a música foi feita para gravar. Ah, era para você. Como eu achava muito pobre a letra, Franguinho na Panela. Eu achava uma coisa meio pobre. Meio velha, né? É que nem Menina da Aldeia também. Não vamos gravar Menina da Aldeia não, porque puxa a vida, moças rasgadas, o povo da roça vai ficar sentido com nós. Menina feia. Menina feia. Mas nada, a música ficou bonita depois. Não, não, no show é a primeira música. Mas sobre o Franguinho na Panela, aí o Craveiro e Cravinho gravou. Pediu para o dono. Ele ficou 16 anos gravado a música. Ficou 16 anos. É mais ou menos. E aí eu encontrei um amigo meu um dia, falou, por que vocês não regravam o Franguinho na Panela? Aí eu falei, será que é bom? É, regrava. Falei, então eu liguei para o dono. Foi o diretor da Rádio Clube, né? O diretor da Rádio Clube. É. Aí eu liguei, falei, eu posso gravar, mas eu vou pedir para o Paraíso, que é o dono da música. Então eu falei, eu posso mudar a melodia? Pode, faz do jeito que você quiser. Eu sei que você vai fazer para melhor, não vai fazer para pior. O Paraíso, que é muito meu amigão, né? Aí ele falou, eu vou mudar a melodia, não total. Não, mudamos o final, né? Os sinais dela... É, mas para baixo. É, eu não vou, eu quero que eu terminasse para cima. Não quer. Ele falou, não faz, grava do jeito que você quiser. Já estourou a música. E foi igual o Riozinho também, pedi para ele, falei, eu vou regravar a música, mas não, eu quero gravar um clássico. Ele falou, eu falei, sem violão, sem nada, só com teclado, só piano. E ele falou, será que fica bom? Aí, eu falei, eu vou gravar, vai lá no estúdio, se achar bom, solta ela, se não, interrompe a música. Aí, a Yara foi lá e começou a chorar. Ela começou a chorar. E tão bonita que ficou a música. Porque ela ficou um clássico, uma música bem sertaneja, ficou meio clássica, por causa do piano, né? Vocês colocam, então, só para voltar, o Franguinho na Panela como um grande sucesso de vocês também. Sim. Mas nós temos, o povo pede muitas músicas nossas, como Eu Chorei, Velha Porteira, Amor Derrotado, Franguinho na Panela. Nós temos muitas músicas. Muitas músicas nós regravamos, né? Igual o Meu Reino Encantado também. É, também o povo pede muito o Reino Encantado. Eu vejo sempre nas coletâneas, tem sempre o Reino Encantado. É, também o Reino Encantado. Uma outra dúvida aqui. Qual que é a história que vocês têm com o Fuscão Preto? Que é um grande sucesso nacional. Era para nós gravar. Era para nós gravar, a melodia nossa. O Jaca Mineiro trouxe no papel de... O Jaca Mineiro. É do Jaca Mineiro, Amor. É, o Jaca Mineiro trouxe lá no apartamento do nosso empresário, que não era o Cláudio Aldo. Era o Sebastião Aurélio. Sebastião Aurélio trabalhava com nós. Aí eu pus... Ele veio com um papel de pão lá, né? Rascunho, né? Um rascunho, Fuscão Preto. Aí eu pus a melodia. Aí eu e o Lorival pusemos a melodia. Aí o nosso empresário... O nosso empresário achou que ia pegar um Fuscão lá na gente. Ia pegar o Fuscão. Ah, queria pegar um Fuscão na parceria? Ele nem entrou lá. Se ele gravar, divulgar a música, eu quero um Fuscão para mim e outro para vocês. E ficou lá oito dias na porta da... Da Volkswagen. Da Volkswagen. Nem atendeu ele. Aí ele fez nós tirar a música. Tiramos. Tiramos. Mas a letra é do Jaca Mineiro, mas a melodia... A melodia era outra também, a melodia. Aí mudaram lá. Aí nós mudamos a melodia lá. Do nosso jeito, né? O que ficou famoso era a melodia de vocês? Não, não. Não, não. Ficou Preto. Ficou Preto. Porque ela... Os Gladiadores se gravaram? Os Gladiadores gravaram. É, Gladiadores. Depois faz coisas com o Amir Rogério, enfim. É, o Amir Rogério. E nós não gravamos essa música também. Nunca gravou? Nunca gravamos. Não, não. Mas eles ficaram bravos com o empresário depois? Não, não. Só nós pra todos. Ficou doente logo, coitado também. A gente não teve jeito nem de... Mas o Fusca Preto foi feito pra nós. Mas nós não gravamos. E ficou sem o Fusca também, né? Não teve o carro também. Não, não teve o Fusca também, não. E o Amir Rogério fez sucesso com ela. Os Gladiadores fez sucesso com ela. O Trio regravou depois também, né? Regravou. O Parada Dura regravou também. Foi sucesso com todos eles. Mas a música foi feita pra nós gravar. Mas por causa do Sebastião Aurela, nós não gravamos. Não gravou. É a mesma coisa do Franguinho na panela. Ela foi gravada. O refrão dela, eles descem. Em vez de subir, descem. Nós terminamos pra cima, né? Nós subimos o tom dela. Lá no meu ranchinho. Em vez de falar... Tem franguinho na panela. Subimos, né? Era pra baixo? Tem franguinho na panela. E ele fala... Tem franguinho na panela. Então nós mudamos isso aí. Ficava uma música pra baixo, né? É, ficava uma música morta, né? A música vinha bonita no final do verso, caía. Aí nós subimos e a música pegou. Ela estourou, né? Até hoje, né? Ah, sim. Ah, sim. Tá. Tá.